Oi, eu sou a Aline do canal Aline Ponce Viajando e hoje eu tenho mais uma dica imperdível. Vou mostrar como é o caminho até a Pedra Grande em Atibaia, interior de São Paulo. Na rodovia Dom Pedro I, pegue a saída para Bom Jesus dos Perdões. Em seguida já vai aparecer uma placa indicando a Pedra Grande. O caminho tem várias placas, então é super fácil, não tem como errar, é só seguir as plaquinhas. A estrada chama-se Estrada Municipal da Pedra Grande. Bem sinalizada, não tem erro. A estrada é de terra, mas pode ir com o carro de passeio sem problema nenhum. Só evite época de muita chuva. O caminho dura aproximadamente 20 minutos. E você pode entrar com o carro em cima da pedra. Não tem perigo nenhum. As pessoas entram com o carro, estacionam e ficam admirando o visual. Olha esse visual. Olha que coisa mais linda. Super fácil de chegar. Dá até para passar o dia inteiro aqui admirando esse visual. Olha o visual da Pedra Grande. Olha o visual da Pedra Grande. Super fácil de chegar. Dá para vir de carro até aqui. Aí é só parar o carro e apreciar a paisagem. A Tibaia é uma pessoa se preparando ali para o Anei Paraguai. E se a gente consegue pegar o carro. Nossa, que coragem. E aí, vocês tem coragem? Eu acho que eu não tenho. Gente, meu Deus do céu. Que um negócio frágil. Mas é bacana pra caramba, hein? Olha. É assim que o homem voa. A gente chama a cadeirinha minúscula. E o negocinho que segura não é muito grande. Agora só nas térmicas. Agora é. Para onde Deus levar. Nossa, olha a corvinha. Chegamos na hora certa. Que o moço é eu, a moça, não sei, não vi. Começou o seu voo para a liberdade. Agora tem outro aqui. Um azulzinho. Passou direto aqui. E o nosso amigo está lá em cima. Vamos voltar. No caminho que viemos. Vamos. Vamos. Ah, tem gente que sobra naquela pedra rachada, ó. Pessoal, vem por aqui. Fazer o caminho de volta. É uma trilha que sobra até lá naquela pedra. Ó, tem gente. Terminamos a trilha da pedra grande. Foram exatos 20 minutos de trilha. Caminho fácil, tranquilo. E até a próxima. Vamos pegar a Dom Pedro. E aí, curtiu o vídeo? Então, deixa seu like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho da notificação. E compartilhe com seus amigos essa super dica. Até mais. E ativa o sininho da nota. E ativa o sininho da notificação. Obrigado.